Tão logo assumi meu mandato de senador, procurei ajuda junto à consultoria legislativa aqui do Senado, que aliás é um dos órgãos da Casa com a melhor e a maior qualificação para nos auxiliar. E com a contribuição do doutor Gilberto Gerzoni, discutimos profundamente o assunto e formulamos uma PEC. PEC que contou com o apoio de vários senhores senadores, de várias senhoras senadoras, aos quem eu agradeço pelo apoiamento, e que levou o número de 08-2011. Já tramita na Casa, já está na Comissão de Constituição e Justiça e, basicamente, ela propõe que a amplitude da medida provisória seja um pouco restringida, já que, até o presente momento, pode a Presidência da República, através de medida provisória, legislar na questão da criação de cargos e na questão de criação de órgãos públicos. Ao meu ver, essa condição não deve mais prevalecer. Nós temos que debater amplamente no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, a respeito da oportunidade e da necessidade de criação de cargos e dessas novas organizações e instituições governamentais.